Bom, gente, e aí? Primeiro, hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Então, eu quero desejar um feliz dia dos namorados pra vocês e hoje, finalmente, eu vim, né? Porque eu tô falando que eu vou falar desse perfume no próximo vídeo e acabo não falando. É, do perfume que é, bom, eu fiz do Celebrite Purple, né? Que é um contratipo do Angel. E aí eu falei que a fixação dele é menor que a do próximo que eu ia falar. Então, agora eu já vou falar do perfume que a fixação é melhor. Que essa é a caixa dele, quem conhece? O Blue Sparty da Paris Elysée, né? Que o perfume mesmo é esse aqui. É, o Blue Spirit, Blue Sparty Blue Spirit, como vocês preferirem chamar, da Paris Elysée. É, a fixação dele é maior que a fixação do Celebrite, né? E também ele é mais caro. Aí eu tava, né, lendo sobre o perfume. Ele é um, realmente, ele é um perfume forte, né? Ele é um perfume com uma essência de mel, um cheiro de mel bem marcante, né? A fragrância dele é frutal, que ele foi um perfume mesmo, é, criado pra ser usado na Europa, essas coisas. Pra quem mora pra aquele lado ali, né? Então, por isso de ser um perfume forte, é, por mais que mel não seja a fragrância principal dele, é a que mais fica, digamos assim, a que mais você sente. Ele é uma duração média, de média pra forte, uma fixação de média pra forte, que coisa que o Celebrite, ele fica de duas a quatro horas, só que quatro horas ele já tá quase que nada. Só se você, é, abraçar ou cheirar a roupa que você tá sentindo, assim, de longe. Você não fica sem perfume, mas também você fica com um perfume muito fraco. O Blue Spirit não. Ele já te dá de quatro a seis horas, só que é claro que vamos pôr aí quatro, ele já tá ficando fraco. Seis, ele já tá bem mais fraco, mas aí é como se fosse... É... Que você tivesse... Com aquele perfume bem fraquinho, sabe? Que você ainda tá exalando perfume, só que bem mais fraco. Né? O... O Celebrite, eu paguei dezoito reais. O Blue Spirit, na verdade, o Blue Spirit eu ganhei. Mas ele tá na faixa de cinquenta reais. Né? O custo-benefício dos dois, dependendo... É... Eu uso o Celebrite pra academia, né? Porque ele dura menos. E o Blue Spirit eu uso pra sair. Porque ele tem uma fixação melhor. Só que se você quer uma fixação boa mesmo, porque ambos eles são contratipos do Angel, né? Compre o original ou compre um outro contratipo melhor. Eu não tenho pra fazer vídeo pra vocês. É... E também ainda não fui pesquisar qual que é o melhor. Só que... Se vocês tiverem que escolher entre o Celebrite ou o da Paris Elysée, né? Aqui é o Blue Spirit, pega o Blue Spirit porque a fixação dele é maior. Então vocês vão ter mais lugares pra usar. Fechou, galera? Fechei meu vídeo, né? Porque eu tô devendo esse vídeo. Falei que ia ser o próximo, acabei fazendo outros antes. Fazendo um antes. Mas agora ele tá aí. E pra quem não conhece, né? E quiser comprar, é esse daqui. Né? Ele é uma gracinha o vídeo. O meu tá, bem dizer, cheio. O que eu uso mais é o Celebrite porque geralmente eu não saio muito. Então eu uso ele pra... Porque geralmente minhas saídas são rápidas. Então eu vou tá cheirando perfume ainda, né? Mas uma boa opção pra quem não tem condições de comprar o original e quer o Angel. É o Blue Spirit com uma fixação maior. O Celebrite Purple com uma fixação menor. Só que não deixa de ter fixação. Só que o Celebrite, ele ainda tem um cheiro mais fraco do que o Blue Spirit. Varia de gosto, né? E eu gosto mais, porque eu acho mais doce o Celebrite. Só que ele dura menos. Só que ele não fica com o fundo de mel. Né? Ele fica com o fundo inteiro do perfume. Pelas duas horas. Você vai tá cheirando o cheiro inicial do perfume. No Blue Spirit não. Você já sente mais o cheiro de mel. Vocês estão me entendendo? Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte aí, compartilha, dá like. E ajuda o canal a crescer, que já tá crescendo. Valeu, galera. Até o próximo. Que se Deus quiser, vai ser rápido, rápido. Até mais. Obrigado. E fica com Deus todo mundo. Tchau. Tchau.